Você está no seu jornal do agronegócio, Paracatu Rural, neste episódio vamos conferir as cotações. Cotações com fechamento em 7 de janeiro. Antes, eu gostaria de lembrar a você que você pode acompanhar o nosso conteúdo em diversas plataformas. Em áudio, você acompanha em podcast. Basta pesquisar por Paracatu Rural no Spotify, Deezer, Tunin, também no SoundCloud e em outras plataformas de podcast que você pode nos encontrar, ok? Por imagem, você encontra a gente no YouTube, youtube.com.br, também no Facebook, nós estamos lá, facebook.com.br, e no Instagram, instagram.com.br, e ainda se preferir, cadastre o seu e-mail no nosso site, para a caturural.com. Então vamos às cotações. Dólar, com fechamento então em 7 de janeiro, R$ 5,41,20, alta no dia de 1,85%. Soja, 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 163,85, redução no dia de 0,6%, acumulado do mês, 6,47% positivo. Algodão, em São Paulo, a rouba R$ 135,52, alta no dia foi de 4,11%, acumulando então alta no mês de 4,59%. 60 quilos do milho seco em São Paulo, R$ 82,65, alta no dia, 0,41%, acumulado do mês, 5,09% positivo. Feijão, negócios reportados. 60 quilos do Carioca em São Paulo, R$ 280,00 a R$ 290,00, também mesmo o valor negociado no Distrito Federal. Já o Carioca na Bahia, R$ 290,00 a R$ 300,00 e no Paraná, de R$ 260,00 a R$ 300,00. O feijão preto, em São Paulo, R$ 60,00, de R$ 275,00 a R$ 285,00 e no Paraná, de R$ 270,00 a R$ 280,00. Arroz em casca, no Rio Grande do Sul, R$ 50,00, R$ 91,72, redução no dia de 1,11%, acumulando redução no mês de 2,33%. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, R$ 60,00, R$ 614,98, alta no dia de 0,61%, no mês, acumula positivo em 1,00%. 1,37%, tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.358,37, alta no dia 0,21%, acumulado do mês positivo em 3,42%. Arroba do boi gordo, em São Paulo, R$ 280,10, valorização de 0,65% no dia e no mês acumula valorização de 4,85%. Arroba da vaca gorda, em Urucuia, Minas Gerais, R$ 249,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.458,87, apesar da valorização no dia de 0,77%, acumula desvalorização no mês de 1,63%. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 6,02, desvalorização no dia de 0,82% e o acumulado no mês é positivo em 0,17%. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 7,49. Ovino, adulto, vivo no Rio Grande do Sul, o quilo variando de 7,85 a 9 reais. Ovos, granja, vermelho, extra, 30 dúzias, no Ceasa de Belo Horizonte, R$ 120,00. Leite, valor de referência do leite padrão, de acordo com o Conselete Minas Gerais, a ser pago em janeiro, R$ 1,71,06. Ou R$ 1,7106. Continue conosco no nosso Paracato Rural, sempre a gente traz outras informações, além das cotações. Você pode conferir no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, em podcast e em nosso site. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima! Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural